O Rony, você já ouviu falar em Media Training? Media Training? É. Conheço, tem um cara muito bom com um livro, cara, vai lançar em breve. Você viu que o meu inglês tá afinado, né? Quem é que vai lançar o livro? João Rodrigo. João Rodrigo? Da Usina de Dez. Isso, episódio 27, porque aqui... PORRA DE CHEPE!